Música É, o repórter David Aguas conta aqui com os policiais e da força tática do 9º batalhão, já aqui o coronel, já à frente aqui Dois indivíduos, capturado um casal, casal 20 aqui, a gente vai conversar aqui com o comandante Comandante, sete assaltos na zona norte, esse casal Pois, ele desde ontem, que estavam fazendo pequenos assaltos de celulares, desde ontem que as equipes táticas já estavam tentando fazer a localização e a prisão E hoje, eles fizeram um assalto e a gente conseguiu fazer o acompanhamento tático e fizemos a prisão deles já na região da Santa Maria da Codimpo, do Monte Verde Agora, quando está na frente da polícia, meu amigo, fica tudo mansinho, perderam a língua E você, meu jovem, o que você é dele? Namorada, marido, mulher, o que é? Nada, nada E aí, o que foi que deu em você, minha jovem, para roubar, você é uma menina jovem, que você tem quantos anos hoje? 23 23 anos, já tem passagem pela polícia? Tem, já fez E ele chamou para você fazer isso? Sete assaltos vocês fizeram Só para dar uma volta mesmo Não entendi Só para dar uma volta mesmo E o celular que vocês roubaram? Aí foi dele mesmo Mas você não andava na garupa da moto? Não, eu estava só pilotando Ah, você era piloto de fuga Você é habilitada? Não Piloto de fuga É, nós já, 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 é costumeiro eles fazerem esse tipo de assalto Os dois, a dupla E eles já tem, já tem passagem por assalto também Assalto amarmado E saiu recentemente do presídio E aí ele chamou, bora, bora fazer uma parada Tem a pilota de fuga E aí, se tu roubar aí, você dá em celular, cinco celular, vamos vender lá na Praça da Bandeira É assim que vocês fazem? Não E agora, está preparada para puxar penitenciária feminina? Vai passar um dia presa agora, né? Está dizendo? Não é eu não É o que eu estou falando é a justiça Vou para puxar, puxa e pronto Já está preparada? Sim, e daí vem Quer dizer que você é aquela pessoa que não tem mais como voltar para o mundo da sociedade Tem que voltar mesmo para o lado da bandidagem, é isso? Fala aí, rapaz Agora você falou, perdeu a linha Como é que chega lá para as ítimas? Diz aí, como é que chega aí? Perdeu o vagabundo? Fala aí, fala, diz aí, vai Só uma palavrinha, diz aí Fala aí Está aí, rapaz, não fala nada Que essa jovem aqui agora Está aqui, ela está com o nome do namorado dela aqui Mas aí a gente vê que... Nome do meu filho Não entendi Nome do meu filho Ah, então ela disse que é o nome do filho A gente vê aqui que é Está aqui a outra viatura, a viatura tática A outra viatura do 9º Batalhão E a motocicleta, essa aqui que foi tomada de assalto Essa motocicleta que ele andava Essa moto preta, meu amigo E aí os policiais conseguiram fazer A prisão desses dois indivíduos Que fizeram... Coronel, ali, essa moto aí é roubada ou é quente a moto? Não, essa moto eles informaram que é do amigo Possivelmente, essa moto ela é alugada O que está acontecendo? Eles alugam e alugam várias motos diferentes Para que a gente não consiga identificar Essa moto aí, com certeza, deve ser alugada Mas como ela tem algumas restrições A gente vai fazer, fez a condução e foi utilizada na prática do crime A gente está conduzindo aqui em levar a central de flagrante Então tá aí, a gente agora vai mostrar aqui os produtos de furto Que eles fizeram aqui, olha Aqui a viatura, já que o revólver 30 e 38 Está aqui, o revólver 38 Munição 1, 2, 3, 4, 5, 6 Celulares aqui, as vítimas apareciam Está aqui os celulares Mais outro celular Então tá aqui, com certeza, as vítimas Tá aqui o dinheiro Aí, aí, meu amigo Eles viram a viatura aqui Como se diz, a viatura poderosa Começando aqui da Força Tática, meu amigo O vagabundo não escapa não E a gente agora Qual o procedimento agora, Coronel? Estão sendo entregues agora As declarações de flagrantes Para serem autuados de flagrantes Pelo crime de roubo, né 1, 5, 7 Então tá aí, a gente resistendo aqui Mais um flagrante do Repórter 10 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8